Fala aí pessoal, bem-vindo E de volta mais um dia de vídeos aqui E obviamente nós temos uma FT5 aqui no canal Eu sempre tenho deixado a estreia pessoal Então ativa o sininho se você tá vendo essa FT Aí não esqueça de deixar pra avisar quando ficar liberado da próxima vez Fica ligado no canal Porque toda quarta-feira, dia de FT, eu deixo como estreia Pra você ver com todo mundo ali o chat ao mesmo tempo, tá bem? E também pra você não acabar tomando spoiler E também ver sem comerciais Olha que legal, eu reparei que não tem comercial Mas hoje nós vamos ter um confronto milimítico aqui Entre Shiro, o grande Shiro Que já fez várias FT's aqui, inclusive offline aqui em casa Quando não tinha pandemia maldita E o Piptilão Que também já tirou algumas FT's aqui no canal Inclusive recentemente teve uma com o Sapo, né? E já teve uma FT entre os dois aqui no canal também Então se você quiser ver essas FT's Tem tudo na playlist de FT5 E vamos de match aqui Shiro de Negan Contra Pip de Kazoo E os dois estão no mesmo ranking E aliás, os dois conseguiram classificação maravilhosa Pro top 8 lá do treta Eu não consegui Eu consegui dois top 5 em circuitos Ficou muito legal Muito agradecido que eu consegui fazer isso Mas os caras estavam on fire aqui O Pip conseguiu uns 3 top 8, se eu não me engano O Pip conseguiu um top 2 E um top 4, se eu não me engano Também acho que foi isso E conseguiu classificar aí Show de bola Ficaram em... Acho que os dois ficaram em oitavo no top 8 Mas foram tops matchs aí E é isso, pessoal Então chega mais Que hoje a match é doideira Deixa o like nesse vídeo se você gostar Da FT da narração Já começou tentando um match aqui fora ali Vai se movimentando Uh, o trade foi bom pro Shiro Mas ele acabou fazendo muito rápido o golpe Por causa do trade não teve aquele Delay do golpe acertar Olha o match de Chanfor aí Ei Ah, tentou o combo de Wall Carry Acabou dropando o Pip Mas tá empatado aí Tentou um WGF Abaixa o raio Muito bem Pune com o Tui Piston Faz o golpe com o combo mais simples Tenta jogar na parede Consegue E o Demon Steel Pedal conecta Dá um back 4 E agora um pouco pra matar O Shiro vai virar outro Shiro superior Consegue acertar o RD Tá na parede Não conseguiu o full combo Dar o badass na canela Foi na coxa, né? Porque ele tava deitado no chão Uh, o DF Não tô falando O Shiro consegue virar com um teco de vida Acho que se o Pip tivesse feito com o FF3 ali O 3, 1, 4 Olha o 3 de WGF agora Vai combar Joga na parede Ei Ah, tentou o Dug Jabber Não consegue Uh, nossa Dá pra ter punido Deu um pequeno sidestep ali Mas o Alistair de 3 Fez o Wall De novo Olha o Splat de novo E o Perfect Pip Tilando Um round pra cada Lembrando que a FT5 é quem ganha 5 lutas primeiro Vence Então vamos manter no mínimo 9 lutas No máximo 9 lutas No mínimo 5 Olha o combinho Fez o combo Eu ensinei pra ele esse combo Tenta ali Tentou o mid pra ver se ele ia baixar Tomar punição Power Crush Hell Sweep Let's go Match Point pro Pip Pra estrear o placar ali Música do Lay nessa tela Eu tinha colocado essa música Um tempo atrás Pip Pro Shiro colocou também Shiro que gravou esse vídeo Esse vídeo Consegue ali o Garantido Agora o Shiro que vai acertando Interrompe ali Meio arriscado Mas não tão arriscado assim O chute ali É dói Porque falta de derruba né Belíssimo Mas ele acaba dropando o combo Acho que ali Era pra ser um Twin Peas Saiu um Thunder Godfist Uff Quase Rachei na canela Tentou o Alistair de 2 Meio doideira Mas a punição não veio tão forte assim Do Shiro Um Aí punição E agora tá com Rage Tentou o Mid Olha o Wifi Tentou o RD também Tá mais Deitou Com a Dora Ai Abaixou Match Point Pulse 2 agora Final Round Uff Side Step 3 conecta Consegue o combo Fez o Spike Pegou no Counter Hit Não Dropou o combo Nele Acreditou Mas acerta ele Abaixado de novo Tentou o Fujin No Raken Muito bom no Wave Dash É bem chato fazer isso aí E agora é pressão Agora consegue a punição Dropou O combo Shiro tem uma chance De respirar ali Errou Tenta ali E tomo Loo 1 a 0 O Pepe Bem treta essa luta E se você quiser mandar Sua FT5 Como o Shiro fez aqui Mandou mesmo 45 do segundo tempo No último minuto Pra mandar Pra eu conseguir Narrar pra essa corta Você grava Sua FT5 Com a pessoa Que você quiser Aí Você chama uma pessoa Pra jogar Pra gravar É claro que você Já estabelece Vamos gravar um FT5 Para o Denner Lá Pro canal Aí a pessoa Vai se aceitar Você vai Joga FT Gravando Pode ser qualquer Plataforma Que você consiga gravar Ope esse vídeo No Youtube Não sei Provavelmente vai ter Uma conta no Youtube Se você tá vendo Esse vídeo E deixa não listado E manda o link No meu Discord Tem um canal lá Mande sua FT5 Você manda lá Que eu vou narrar Pra quarta-feira Que tiver Se tiver nenhuma FT Por exemplo Você mandar Essa semana E não tem nenhuma FT Pra semana que vem já Que nesse momento Por enquanto não tem Eu vai ser Pra quarta-feira que vem E assim por diante Beleza Então é só mandar lá Que eu vou narrar E aí Deixa o título Do vídeo Com o seu nome O seu nick O seu nome Pra eu encolidar No placar E no título do vídeo Olha o Magistro 4 E o do seu adversário também Se tiver algum time Algum grupo Que você faz parte Que você quer representar Também coloca no título Do vídeo Ok Então bora Porque não tem como adivinhar Se eu não conhecer você Ou não souber Que você faz parte De algum time Alguma coisa assim Não tem como Pô Mas olha O Pipe acabou Dropando a punição Ali Ficou ruim pra ele Agora tá no canto Deram remete também Correu Meteu a faca no pescoço Tá viva ainda O Pipe Deixa quieto Não tá mais Tomou um chute Na cara Um round já Um round já pro Pro Xero Oh Vai doer muito Esse combo Ei Ei Fez o combo Fez a stance Meteu o troll Sai daqui Tentou o Magistro 4 de novo E arriscou demais Agora Disse demais Porque perdeu Perdeu a posição Ali né Nossa Meteu o Alicine 2 Sem boi Fez a paredinha Fez o spike Tentou o Alicine 3 De novo Consegue o Flash Punch Do Rift Punish Não Abaixou o High Tentou o Flash Punch De novo Ao Rage Drive Foi e voltou Uff Ah Mas tomou o Mid Dá um Forte 4 2 Not cool Match Point Pro Xero Pra empatar a FT Apertou o Touch Ali Porque fez um QCF1 Ali Façou isso toda hora Electric Uh Jab Saindo daqui Uh Boom Ei 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 Parede Ai Dampou Não Consegui um pouquinho Mas não conseguiu O que ele queria Exatamente Fudinho no Rak Abaixou Meu Deus O Pip tá na leitura Dinâmica Ali Agora ele abaixou O High Opa Ah Apertou o botão Tomou o Counter Fez o Setup Fez o 1 Não fez a gente conforme Tentou o Back Swing A Blow E levou um chute De Back Swing No Boa de Costa Aparente que dá E no Dua Azul É que não escapa Muita coisa Não sei se foi uma boa ideia Talvez seja um Miss Input Ali Né Mas 1 a 1 Fight Já tentou o DF2 E o tiro tá ligeiro Já Joga comigo há mil anos Já puniu Mas levou o Magician 4 Na cara Parede Não Quase Ih Meteu o Power Crush Meio arriscado Ali Ele defenitava A punir Não sei porque Ele tem um Power Crush Launch Olha a punição Arriscou demais Tiro Mas o Pip Também parece que Não estava esperando Ele conseguir punir E acabou que Fez um combo Veio mais ou menos Ele está dando muito mais dano Mas está na pressão Tentando Beitar alguma coisa Acabou fazendo Um golpe punível Opa F4 Abaixa o High Não Ai Ai Agora Um pouco para acertar Ele está defendendo tudo Tentou o DFB na hora Levou o DF1 Está vendo Aquele punish Lá Que ele podia ter feito Melhor FF3 E dá um low Bum Toma mais um E está uma homing Agora Mas ele arriscou demais E acabou levando a punição Do segundo hit F4 Abaixa o High Dessa vez Vai tentando pokear E enquanto isso O Shiro vai dominando A partida Vai acertando mais golpes E consegue Enquanto a gente Bem na hora do Electric Ali Vai dar um dano legal Ei Correu Está plus E aperta O botão Ele leva um mid Match point Para o Shiro Novamente Não Isso é safe Não sei por que Isso é safe Esse também Não sei porque É safe Mas é safe Aceite Só aceita Só joga com o que tem Tentou andar back 2 Levou um jab Olha o Hashi Defendido Punido E apertou o botão Levou E o Hit conforme chegou Magician Forte novo Ei Agora ele fez o combo Bum Bum Wave While he's standing 2 Let's go Kazoo Spike Tentou pegar levantando Não rolou Mas Flash Punch Está na pressão Móxima Agora E arriscou demais Mas o Shiro Não puniu com o launcher It's over E o lowzinho Rápido Que round do Pip Está 1x1 Not cool Acabou levando Eu achei que ele ia se defender Que ele se afastou bem na hora Mas toma a paredinha Ei Ih Meteu o grab Olha isso é muito ruim Justo mano Fez de novo De novo Que isso It's over Perfect Vamos para a nossa terceira partida 2x0 De Shiro De Shiro Whisky Conseguindo virar a FT Por enquanto Mas lembrando que só acaba Quando alguém ganhar 5 lutas Então Já começou bem ali Mas tomou Flash Punch Olha o chutão Olha o Wiff Também O Pip não puniu Mas o Flash Punch Não fez ele de conforme Mas está na pressão Ainda está na vantagem Tentou a tesourinha Flowzinho Uh Tentando pressionar o Shiro Na parede Opa Não vai pular não Não Low Kick ali Ih Aí fez o golpe para o nível Cadê o Tsunami? Não Estava longe F4 Hell Sweep Um pouco para matar Nossa Ia pegar Não pegou Porque estava meio de lado Mas ele consegue acertar o outro Mid Um round para o Pip Quase que o Harada Tirou esse round dele Aí Plus Tenta pressionar Ajoelhadinha O Electric Oh Oh my God É só jogada no chão Tenta pressionar de novo E o Back 4 Não abaixou o Raid dessa vez Hashi Consegue o Counter Hit Launcher Vai fazer meu combo Ei Wave o Wave o EF4 Tenta um Wall Run 3 Ah E o FF3 No Not Cool Eu acho que não vai matar Mas vai deixar bem perto da morte Ei Ah Um Teco de vida Nossa Olha que loucanalha Um round para cada Ih meu Deus Já levou o DF2 Errou o combo ali Saiu um 2 ali Acho que era Back 2 E errou Ih Um Hot Cool De novo dando High Crush agora Uh Parede Ai Agora ficou difícil Rolou para fora Foi ligeiro Opa Ah Levou o F4 Saiu da parede Saiu da parede Tá ruim para o Pip Mas nada que o Kazui não possa virar Tá com o Rage Dá um Back 4 Uh Defendeu bem o Low e puniu Não sei porque isso aqui é 12 frames Mas olha o Jab E a String E Match Point Pro Shiro De novo Tá dominando agora Pip tá jogando bem Mas tá vacilando em alguns momentos ali Com punições Tipo agora Ele podia ter abaixado Olha o Magician 4 Aí Ei Fez o Combinho Fez o Wave Dash Tentando Consegue mais um Counter Hit Vai beitando o Counter Hit Tentou pegar aberto o botão ali E agora Só dar o espacinho para ele Não abaixa o High E o Magician 4 De novo Ele chute na orelha Ficou desnorteado ali Caindo O Magician 4 ali O Magician 4 do Kazui É um pouco mais lento do que o O normal Geralmente é 12 É 11 frames né Os Magician 4 dos personagens O dele é 12 Mas o dele deixa aí Crumple Stun E o cara vai caindo Não joga para o alto Então dá um combo melhor Olha que belo trade ali Que isso Levantou no Alistand em 2 Fez o Spike Dá um Back 4 F4 Pressão E o Pip Falei O Pip consegue virar a partida E é 2x2 E é isso aí pessoal E acabou que o Shiro resolveu trocar de Stage ali Vamos para G Corp Helipad Falando em Stage Eu lembrei das regras de torneio né Geralmente em rega de torneio Que você pode escolher o personagem Ou Stage e tal Mas também tem uma rega Que geralmente em torneio E na LFT A gente não aplica tanto Que não seria tão legal assim Que é de customização Eu vou fazer um vídeo sobre customização Que muita gente pergunta E agora saiu as regras do Tech 1 Challenge lá E eu vi que Quais os presets realmente Que não podem Tem alguns lá que não pode Mas Eu vou fazer um vídeo Explicando o porquê Olha Era um Food no Hurac E acabou acertando Um Backswing Blow Fez o Cowboy Negan Bela defesa E a punição Um dos poucos personagens Que consegue punir Com o Launcher É o caso E a Não sei porquê Que se igual Porque o menos 14 né Tudo bem Defendeu Fez o RD Que joga de lado Então empurrou ele pra frente Tá no Rage Fez a voadora E acabou levando a punição No Whiff Um Round Para cheiro Meu nome é Nigga Trade Era propício Para dar um P Da WF ali Mas não consegue Mas serve o Elétrico No meio da string Do amiguinho Fez o Spike Tentou o SN3 Abaixa o High Tá ligeiro Consegue o Back de novo E agora fez o Hell Sweep Tentou o Demon Steel Pedal Ali Jab E um Round Que domínio Do Pip nesse Round Fute Fute Ai 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 E agora é punição Back 1, 2 Uff Tentou o Elétrico Mas fez o Flash Punch Não quis saber Hell Sweep Hell Sweep De novo e foi defendido Mas a parede salvou o Pip E agora Ele que vai castigar o Shiro Com E fez o Hell Sweep De novo E Hell Sweep De novo aqui A gente tá Hell Sweep Malandro Round 4 Fute Fute Ponte pro Pip Pra voltar A ser a liderança Do placar Ei Ei Paredinha Tá jogando na casa Do 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 O Kazooja De corpo Hell e Pad Dá um 4 Ou dá um 4 Desconectando Acho que quase foi um Counter Hit Ali Ha Che E abaixa o High Twin Pistons Parede salvando o Shiro Mas o Hell Sweep Novamente Castigando as canelas Do Shiro Do Negan 3 A2 Então bora Bora pra match Tentou um back Mais dois ali Do nada Ih o Electric Entrando 3 Elétric 4 Elétric O cara tentou 5 Elétric Meu Deus O cara tá Styloning Não sei porque Que você safe Tentou o Power Crush Um Black Spike ali Uff Ai 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 Parede 3 Spike Tentou dois ali Não levantou Opa Vai muito calmo Agora Na hora que eu falei Ele tentou atacar Tentou abaixar o High E acabou levando o Mid Que é safe Porque é o JV Olha o Rage Drive Entrando Deve o Kazuiar Ai meu Deus Ele tentou fazer Esse Threat Do Laser Voador Não é assim Pipe Não é assim Pipe Aumentação Tentou mais um Da Back 4 E conecta Vai tentando pokear E fez o Sidewalk Nas costinhas Do Niga Unblockable Ei Power Crush Pra quebrar E o Back 4 Pra dar Screw Que isso From the Rear Um Round pra cada E fiz o Nemo Squeeze Fiz o Grab Tentou ali o F4 Olha o If Punish Ei Ei Não dava apagar a parede Era muito difícil Olha o Nautico O Ifano Forçou ali Ih Side Step Olha o Sng3 Perdão Ledando um All Splat Au Hashi Helso e Paredinha Pra finalizar Match Point Pro Pipe De novo Pra fazer 4 a 2 Será Dá um 4 Dá um 4 De lá Dá um 4 de cá Tentou ali o golpe Aqui o DSAF também Não dá pra dar Side Step Também Não sei porquê É Uh Uh Tentando pressionar ali O Pipe E o Magician Ford De novo Pra cortar Adversário Mas dropa o combo Finge que vai e volta Pulou pra trás Olha Quase que leva Não é 4 Vai tentando pokear O Pipe Tentando não tomar Porque o Negan É chatíssimo Tem vários Up Safe Que dão muito dano Você pega É O F4 Acaba levando O Knock Down Vai pressionando E tomou-lhe o Throne Ei Quase que estragou O cabelo do Kazooie Ali Match Point pros dois O Shiro precisa ganhar Essa pra empatar FT Pra não deixar Fazer 4 Ficar perto Mas acabar defendendo O Low ali Consegue o combo Mas dropa o combo Ai 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 Eu não faço esse combo não Mano Tá louco Bela defesa E a punição Bem forte O Negan punilou Nesses Low Pokes Muito bem Pressão agora Tudo pro Shiro Low Parry Será? Ou fez o Rage Dragon Quis virar Devil Mas agora ele ficou Bem mais perigoso O Hell Sweep Dá muito mais dano E o Electric Mid Olha o Electric Mid Entrando Levou pra parede Ei E consegue a virada Devil Kazooie 4 a 2 O Shiro troca de stage novamente Escolheu Jungle Outpost 2 Vamos ver o que vai rolar aqui agora Tá difícil pro Shiro O Shiro tá jogando bem Mas acabou perdendo uma luta Que tava no bolso dele ali O Pipe jogou muito Devil Kazooie Aquele Low Parry Clutch Vamos ver o que o Shiro vai fazer Precisa Precisa Step up aí Tum 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 Já acertou Um monte de string ali Side step ali Do Shiro do Pipe Nossa Levou o Wallstang em 2 E vai levar o combo agora Vai doer Ei 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 Levou meia Até ali a facada aqui Não dá pra quebrar Não tá vivo Não tá morto ainda Meteu a pauada na canela Não tem como dar Low Parry nisso E foi o perfecto Mas roda já pro Shiro Shiro tá Tá no speedrun agora Olha Tentou elétrico Boil back dash Do Shiro ali Consegue a punição Com jabs Passa por baixo do Low Pegou os Magician 4 do Pipe Opa Fechou E agora Ai Acabou apertando Na hora do golpe do Shiro Levou a paredinha Ei Não pode dar Low Uff Tá um forward 2 e punido Pressão Belo side walk Tá difícil pro Pipe agora E leva o back 1 Match point pro Shiro já Com on fire Tô falando Ele tá Ele botou Tomou um Gatorade ali Ei Ei Demonstriu o Pedal de novo Pressão do Pipe O Flash Punch Fez o Hit Conforme Dá um back 4 Vai tentando colocar ele Passa por baixo do Com o cross dash ali Uh With Punish Ah Não conseguiu esse daí Tá louvou e buscar Mas o Flash Punch Não fez o Hit Conforme Mas consegue pegar ele abaixando Um round pro Pipe agora Começo do fim Uh Tá 4x2 hein Se o Pipe ganhar essa Já era É o Sweep City Ah o terceiro não vai Ei Ei Ah dropou o combo Tanta pressão Ih apertou o botão No F4 do amigo Low Perry Dropa o combo de novo O Hell Sweep No Wave Wave Match point Para os dois Mas é FT point Pro Pipe Pipe de Tilão Pipe de Tilão Olha o WGF Que isso Não entendi nada Só sei que foi errado E a parede vai ser quebrada Vamos lá pra baixo Ei No Exceptions Na cara do maluco Não puniu o If ali Mas consegue dois socos na cara Tentou o back 4 Canela doendo Plus frame Boom Boom Levanta Ih acabou o Ifano Podia ter sido muito perigoso Mas não consegue O Hashing Counter Parede Fez o Spike Bela low Bela defesa no low E o Pipe É Vencido nesse round Shiro respira mais um pouco 4 a 3 E já vamos pra uma rematch ali Boom Tentando beitar alguma coisa ali Pipe com o Wave Dash Consegue dois low seguidos E toma o low ter de volta E é trocação franca ali Tentou o Power Crush Ai Holy Smokes Atrapalhou Estragou o cabelo do Kazuya Ai meu Deus Agora o começo do fim pro Pipe Ei Parede No Exceptions Ah acabou fazendo Pegou a defesa E é menos 13 Unblockable RD Oh E agora Deve o Kazuya E o Kill If Punish Pipe Magician Virando partidas Desde 1985 Olha o Grab Troca de lado Sai daqui Vai pra lá Levantou Ah não Foi beitado ali Punição Punição pra lá Punição pra cá E agora Uh Elétrico cortando O FF1 mais 2 Arriscado Mas deu boa pra ele Mas o Power Crush Agora tirando a interrompendo a ofensiva do Pipe E deu muito dano Ai E agora E agora Abaixou Abaixou Tentou Tentou ver se vinha um low ali Tomou o mid Um round pra cada Ufa Lowzinho de novo E pressão máxima do Cheiro no Pipe Consegue a marretada aí Vai doer Unblockable Ei Ei Ai Ficou no chão Defendeu Puniu Agora pode ser o chance de brilhar do Pipe Conseguiu a punição ali Já virou o Devil de novo O Devil que tá trazendo muito resultado pro Pipe Já fez Ele virar duas partidas Sentou o WTF ali Ó o jab E pegou Ah Dá pra ele Pegou ele abaixar Dá pra garantir O Elétrico E não fez E o Hellsweep De novo O Devil 3 de 3 FF ter point Pro Pipe de novo Essa música é bem relaxante né Olha o counter hit Garante Pisada na cabeça Chute no crânio Uh Deu Do Highcrunch Deu sorte Uh O Shiro vai só minando ele com alguns poucos golpes safes agora Tentando ali Pegou o Hashi Tá safe Abaixa o Rai Fez aquele golpe safe Abaixou Pegou o jab Do Shiro Já quase igualou Tudo E abaixa De novo O Powercrush Rai Pisa nele Defendeu O Hellsweep Não puniu Que isso Shiro Olha o Grab Sai Tá um poke Pra vencer a FT Pipe Deu o trade Saiu correndo Pisou Na canela Vamos ver Slow motion Ai meu Deus E agora Oh Yolo Slow motion Pipe Sai por cima E consegue vencer a FT 5 Entre Shiro E ele Obrigado Todo mundo Que assistiu Essa FT Espero que vocês tenham gostado Deixa o like nesse vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Se quiser mais conteúdo de Tekken Fique ligado Para ativar o lembrete Na próxima FT Se você não viu Na estreia E é nóis Até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri